Oi meu povo, eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, e hoje eu vim aqui, num fliperama, pra tentar a sorte, assim Aquele, tá mó febre aí no YouTube, aquele K-Master, as coisas de pegar... Como é que fala, amor? Ursinho! E a gente vai tentar, eu vou gastar hoje 50 reais Vocês tem noção? 50 reais uma maquinazinha dessa, eu não sei qual ainda tem a K-Master, mas acho que é muito difícil Mas mesmo assim a gente tenta, né? Mas eles falam que um truque que tem é pegar sempre no pescoço do bicho Então a gente vai tentar, tem o Pikachu aqui, ó, que tá no pescoço Dá pra pegar a Peppa Pig também, mas eu não sou obrigada, né? Então assim, gente, vamos tentar, eu vou gastar 50 reais nessas 3 máquinas que tem aqui Tem 3 máquinas, e a gente gasta 50 reais hoje Se vocês baterem a meta de likes, de... Quantos a gente põe, amor, a meta de likes nesse vídeo? 150 likes, só pra começar, eu sei que vocês conseguem, porque vocês são popper, beleza? 150 likes tá muito fácil, a gente volta aqui e gasta 100 reais nas máquinas de... Vamos bater essas metas, beleza? Me seguem lá nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição e aparecendo aqui do lado E é isso, assiste também os outros vídeos que tem aqui no canal, que é super legal Deixa nos comentários o que vocês querem ver E é isso, bora pro vídeo Ó, gente, vamos lá comprar os 50, hein? Que dó, mas vamos lá, a gente tem que sair daqui e ganhar alguma coisa Vamos lá Gente, olha isso 25 fichas, viu? Porque tem muitas máquinas que são de dinheiro Mas onde a gente tá é de ficha Então assim, a gente comprou 50 reais de ficha, deu Cada uma é 2 reais, né amor? Então deu 25 fichas Então vamos tentar Qual que a gente tenta primeiro, que você acha, amor? Essa aqui? Não sei Essa aqui é a mais comentada de todas Então vamos começar nessa, tá? Tipo, não tem muitos prêmios altos igual outras máquinas Mas tem tablet, tem 100 reais Eu quero ganhar 100 reais, no caso É, recuperar meu dinheiro, né? Tem tablet, tem celular, tem um monte de coisa Vamos tentar ganhar alguma coisa A gente tem 25 fichas pra ganhar Se a gente não ganhar nada, eu não vou sair daqui, tá? Como é que joga, amor? Eu não sei, meu Amor, esse aqui vai pro lado esquerdo Esse vai pro lado direito É, realmente Quando você achar que é o ponto certo de clicar Você aperta up Aperta e segura, então, né? Aperta e ele vai Até chegar no momento Aí ele vai no objetivo que você quer Tá, então bora, bora Qual é o teu, amor? Qual é o teu, amor? Tablet? Vai no tablet Outra, passei muito bom Tenta você agora, amor Ganha pra mim, pelo amor de Deus Tem que apertar e segurar o botão depois, tá? Aperta e segura até subir onde você quer Nossa, muito péssimo Vai, de novo Eu que vou tentar agora Não, eu, eu, eu Um de cada vez, né? Um de cada vez Vamos lá, cadê a ficha? É muito difícil, gente É muito difícil 100 reais, amor 100 reais Bora lá, tenta lá Só vai, só vai Aperta e soltar Vamos tentar Essa aqui Não sei, eu não consigo Tenta você primeiro, amor É sério Tenta você primeiro Eu sou muito péssima Ó, falam que tem que pegar no pescoço do bicho Eu acho que ou aquele pinguim ali, ó Aquele pinguim Ou esse pikachu aqui dá pra pegar? Aquele bonef, ó Zika das galáxias Mixa Vamos lá Tem que mirar no pescoço do bicho, hein, amor Na guela Do pescoço, amor Mais pro lado Mais pro lado Nossa, amor Que lixo Que lixo Que lixo Não consigo enfiar Tá legal Vou tentar o pikachu, amor É impossível Qual que eu pego Pinguim, pinguim Olha, a máquina não tá funcionando, gente Ela não tá funcionando, a máquina Gente, a máquina não tá funcionando Sem ilusão É só comigo que acontece, gente É só comigo Só comigo Vou pegar qualquer dinheiro Essa máquina não funciona, gente A culpa não é minha E tentando fazer o Roryugen Pra ganhar esse negócio Eu tenho que ganhar alguma coisa Não é possível, gente Sério Eu vou falar uma coisa Eu esqueci de fazer o Roryugen Acho que foi isso Eu vou tentar de novo Posso ir mais uma vez? Não Faz o Roryugen É assim, ó Você tem que pegar o negócio Segura pra mim Você tem que pegar o negócio Fazer assim antes de apertar, entendeu? Junto de apertar, acho Eu não sei Certo Vamos tentar Vamos tentar Eu quero ou o tablet Ou cem reais Ok Vamos tentar o tablet novamente Vamos tentar o tablet novamente Ó, esse tablet está com os trofetes Tento de baixo Então não vai cair Só vale se cair Então tento de baixo Então a gente não vai ganhar Faz o Roryugen Faz o Roryugen Fez o Roryugen Vamos ver, gente Você falta muito rápido, amor Você soltou muito rápido Mas eu fui três vezes Você só foi agora Eu vou de novo Então vai Está com você a ficha, louco Vamos lá Você tem a dizer? Está difícil Está difícil É difícil, velho Muito, muito, muito Quando eu falo para você soltar Você solta, tá? Então vai Roryugen, Roryugen Nossa Não falou? É, não falei Esqueci Vai de novo Você, ó Tem que soltar Eu não sei o que você tem que soltar Eu não sei, sério Tem? Só tem, tá? Eu vou gravar de ladinho agora Para mostrar a realidade aqui, tá? Solta um pouco depois Solta um pouco depois Go, go Vai, vai Vai, vai Vai, amor Você consegue Gente, a menina pegou um bichinho Você viu? Ela pegou um bichinho A gente tem que tentar lá de novo Te juro Vamos tentar o Pikachu de novo É Gente, é muita... Ó, ela conseguiu Vou mostrar você no meu canal, tá? Dá a dica para a gente Como você conseguiu Ai, não sei É sorte Eu não tenho sorte, então É isso, gente E nessa aqui, ó Essa mini aqui, ó Será que a gente consegue? Vou colocar Mini brinquedo Ela conseguiu de novo? Como assim, Will? Gente, não, calma Olha o tamanho dessa garra Olha o tamanho dessa garra E olha o tamanho do bicho Impossível, né? Impossível Ela conseguiu duas vezes Gente, eu tenho que conseguir Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Eu gastei 50 reais Eu gastei 50 reais Eu tenho que conseguir alguma coisa Então, vamos lá Daí, não conseguiu Vamos Qual que eu peço? Olha aqui, amor Qual que é mais fácil? Obrigada Mano, eu tenho que pegar agora Não é possível Olha, a máquina está Mostra isso Com ela não acontece isso A máquina está travada Uma máquina começou a dar um tipo de chuchu Dá uma tremedeira na máquina Já tem um salão Não dá Mas ela está gravada Ela não vai para frente Aumenta você, amor Você foi o que chegou mais próximo E a gente só tem duas fichas E se a gente tentar Aquele fixe ali, ó Da cabeça A cabeça é firme Será que dá merda? Vamos tentar Vamos tentar Aquele que ia ter um negócio pra pôr num carro Que top, né? Bugle, eu não tô acreditando que bugou Então pega o Pikachu, rápido Que isso? Gente, a máquina tá contra a gente Aff, meu O negócio ainda não tá indo onde você quer A gente vai ter que chamar aquelas meninas pra jogar pra gente Vou falar com elas lá pra ela ganhar a mão Porque é a última ficha É a última ficha Puxa vida Eu vou na última, hein Vai na última Eu confio em você, amor Você confia em você Um percentual melhor Uma performance Última chance Última chance A gente vai ter que conseguir, meu Tá bugado, ó Tá muito bugado, ó Muito bugado Vem pra cá, então Não perde tempo, meu Não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Já era Já era Já era, amor Cinquenta reais O que você tem a dizer? Toma aí uns cinquenta reais Gente, a gente gastou cinquenta reais Apenas dois reais E a gente com cinquenta não conseguiu nenhum Você tem a dizer? A máquina tá contra nós A máquina tá bugando, vocês viram Mas tudo bem Então deixa o seu like Se inscreve no canal Pra gente chegar no final de fevereiro com dois mil inscritos Segue a gente nas redes sociais As redes sociais do Vini vão estar aqui embaixo As minhas também, beleza? E é isso Obrigada por ter assistido até aqui Beijo Fui Que beijo foi? Beijo Fui